Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos fazendo uma caminhada. Estou com a equipe. A equipe aqui na frente. Hoje eu vou falar sobre o que o juiz espera de você como perito judicial. Isso aqui é uma coisa bem importante, porque o juiz está contratando o melhor, nomeando você, porque você é o expert, certo? Mas antes de ir propriamente para o conteúdo, vou pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever, compartilhar. É a forma de você ajudar aqui o canal a crescer, ok? E com isso a gente traz mais conteúdo para vocês. Então o juiz, primeiramente você vai ter que ser responsável, Por que é responsável? Para atuar como perito judicial, você tem vários prazos que você tem que obedecer, certo? E esses prazos, eles são muito importantes. Por quê? Porque é a partir desses prazos, das ações de você como perito, que as outras partes vão se manifestar dentro do processo. Então quando você é nomeado, sai a ata de audiência, há até praticamente que nem uma bula, digamos assim, de remédio, onde tem várias instruções lá. E lá vão ter as datas, data que você deve entregar o seu laudo pericial, consequentemente vai ter data para as impugnações das partes, consequentemente, depois das impugnações do laudo, vai ter o esclarecimento pericial, onde o perito esclarece, aquela parte que impugnou, aquela parte que está com dúvida do seu laudo pericial. Então são várias ações aí que você tenha. Além disso, você está fazendo a vez do juiz, ou seja, você é os olhos do juiz, você está representando ali. Então tem que ter, sim, uma formalidade. Você tem que ser respeitoso, porém firme, para poder conduzir uma perícia. Porque às vezes os ânimos, eles se elevam, isso é, em algumas situações acontece, porque durante a perícia não tem a concordância entre as partes, e você tem que ser uma pessoa que tenha facilidade de conduzir. uma reunião, facilidade de orientar as partes, tudo isso é uma atribuição do perito. Ali, conforme o CPC fala, você é que vai coordenar, é que vai ajustar, é que vai orientar quem fala em qual momento, para poder realmente ter uma organização ali. E de fato você conseguir fazer o seu trabalho. porque senão você não consegue levantar as informações necessárias para poder concluir seu laudo, e até mesmo ficou uma coisa desorganizada. Então, inclusive, eu tenho um material dentro da nossa plataforma, a Lavro Treinamentos, que fala só sobre isso, comportamento pericial. Como que o perito tem que se comportar? Como os assistentes técnicos têm que se comportar? Como vocês sabem, todo o processo, além do perito judicial, se as partes se desejarem, ou seja, reclamado e reclamante, pode também indicar assistentes técnicos, ou seja, peritos que consigam acompanhar e fazer a defesa, fazer o acompanhamento técnico com relação àquilo que está sendo pedido, sendo levantado. No caso, estamos falando de saúde e segurança do trabalho, então, insalubridade, percosidade, acidente, ou até mesmo a perícia ergonômica. Ok? Então é isso. Uma das primeiras coisas é você ter responsabilidade com relação aos prazos. Existem inúmeros prazos, eu não vou me alongar aqui com relação aos prazos, ou quais são os prazos, porque só isso já daria um outro vídeo. Mas, além dos prazos, toda essa forma de direcionamento o levantamento, lembramos que você é o experto do assunto. Se você foi nomeado pelo perito, ou melhor, se você foi nomeado pelo juiz, é porque você tem uma expertise aonde vai poder, no final do seu laudo, concluir com a insalubridade, concluir com a periculosidade, ou não, né? Ou se for análise ergonômica, você de fato vai conseguir mostrar pro juiz se a empresa está cumprindo a legislação ou não. E pros casos de insalubridade e periculosidade, se ela, a empresa, deixou de cumprir e, portanto, se caracterizaria a insalubridade e periculosidade. Ou não, a empresa fez tudo, né, atenuou, entregou os equipamentos de proteção de proteção individuais, não ultrapassou os limites de tolerância, e aí vai depender de caso a caso. Como sabemos, nem todos os EPIs neutralizam todos os anexos da NR15, insalubridade, mas em algumas situações sim, neutralizam. Claro que isso aí, esse já é um tema pra outro vídeo também. Espero ter te ajudado a fazer uma reflexão. Esses vídeos curtos é justamente pra você refletir. No nosso, na nossa plataforma de curso, nós temos um curso de capacitação pra perito judicial e assistente técnico. Lá sim, nós aprofundamos todos os temas e consequentemente te ajudaria, te ajuda e ajuda os peritos, os assistentes, né, a tomarem conclusões assertivas. Por isso, deixa eu aproveitar aqui, por isso, tá fechado o sinal, por isso que eu te falo. Bom, atravessei aqui, então é isso. Pessoal, vou deixar o link, nós estamos na oferta Black November, são poucas vagas, no dia da gravação desse vídeo, você vai ter ainda a oportunidade de contratar o curso de perito judicial com desconto. Aqui na descrição tem o link, tá bom? Te aguardo lá e até o próximo vídeo. Tchau!